Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou te chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua já paga O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver Eu sei que vou te amar A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Por toda minha vida